Boa tarde amigos, aqui eu sou o Alu Matheus Chibusto, canal Cicatum. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que se inscrevam no canal Mangá e Tum, o link está aqui na descrição, certo? Hoje à noite, nós estaremos no canal Mangá e Tum, que é o meu canal, sobre animes, mangás, cinema, quadrinhos, cultura pop em geral, série de televisão. Nós estaremos hoje à noite, uma live, só para discutir a vida e o legado do Akira Toriano, certo? Eu queria que pedi a todos vocês que deem logo o like na live, certo? E se inscrevam no canal Mangá e Tum, é o que eu peço a todos vocês. E rezem por mim, claro, inscrevam-se no Mangá e Tum e rezem por mim. E deem um like aqui e se inscrevam nesse canal. Bem, faleceu no dia 1º de março de 2024, Akira Toriyama. A morte foi anunciada bem depois. Houve questionamento quanto a isso. Isso é normal. O Japão é um país que tem leis muito rígidas no que dizem respeito à privacidade. As leis de privacidade no Japão são leis tremendamente rígidas, certo? Posso citar o exemplo de que quando... E também é um negócio que, se vocês forem ver bem, própria imprensa japonesa já tem uma certa tendência a respeitar a privacidade das pessoas. E de não fazer maiores investigações. Por exemplo, quando o Setsuko Hohara, que talvez tenha sido a maior atriz japonesa da história do cinema japonês, né? Quando ela faleceu, a sua morte só foi anunciada 3 meses depois do falecimento. É normal para um país como o Japão, os mangaká com o tempo tornaram-se extremamente reclusos, certo? Os mangaká mais velhos, Osamu, Tezuka, etc., não eram reclusos. Mas nos anos 90 e em diante, pela pressão, pelo medo da privacidade, medo de otakus malucos, né? Pela vontade de ir a convenções, né? Sem serem perturbados, etc., eles se tornaram muito reclusos em regra. E o Akira Toriyama é um dos mais reclusos, certo? Pessoa muito reclusa, vivia na floresta, tinha uma mansão na floresta. Isso ocasionou muitos rumores quanto a ele. Havia o rumor de que ele tem... Esse rumor foi comprovado de que ele tinha um caixa eletrônico dentro de casa para sacar dinheiro. Havia outro rumor de que ele era testemunha de Jeová. Isso não era verdade, certo? De fato, o Akira Toriyama era alguém tremendamente recluso. Existem poucas entrevistas dele, relativamente poucas fotos. O Akira Toriyama fala muito pouco sobre a sua visão de mundo, sobre a sua visão de arte, etc. E a própria obra do Akira Toriyama reflete muito disso. Porque as obras do Akira Toriyama, em regra, você tem um recorte de ação em um universo na qual as causas mais profundas do que acontecem não são claramente mostradas e nem explicadas. Por exemplo, a primeira metade do Dragon Ball, em grande parte, gira em torno de conflitos políticos. Para você entender o que está acontecendo ali, você tem que ser quase um historiador da franquia e olhar minuciosamente detalhes muito pequenos, né? Quem é o imperador daquela terra, etc. E ir atrás de materiais suplementares. Na obra do Akira Toriyama, você sempre tem muita coisa implícita. Como muitos outros mangakás da velha geração, ele dava muito pouco contexto sempre para o que está acontecendo. E isso é uma das razões pelas quais fizeram tanto filha de Dragon Ball, inclusive um Dragon Ball filha, que é o Dragon Ball GT. Porque você sempre tem pouco contexto. A ação sempre acontece em recortes do universo ficcional. Ao contrário de outros grandes mangakás, Akira Toriyama é menos interessado em uma narrativa universal fictícia do que no desenvolvimento dos personagens. e no desenvolvimento dos conflitos. Os pequenos conflitos. Os conflitos do Akira Toriyama geralmente são entre indivíduos. São conflitos de força. Seu primeiro mangá a ganhar fama foi Doctor Slamp. Que tem como protagonista Arala, Norimaki. O mangá muito... Ele tem um aspecto muito aconchegante, né? É sobre uma menina androide, salvo engano é androide, né? Que vai para uma pequena vila, que é a Vila Pinguim, e você tem lá as interações dela. E sua obra seguinte, que imortalizou Akira Toriyama para o mundo, foi Dragon Ball. Na qual você tem uma releitura do clássico budista Jornada para o Oeste. Só que em um contexto de ficção científica. Um contexto que no início tem traços fortes de fantasia, e em menor lugar ficção científica, na primeira fase. Na segunda fase, que foi chamada pela animação de Dragon Ball Z, mais fantasia e pouca ficção científica. Ele criou uma nova fórmula. Ele criou um estilo de luta. Um estilo de conflito particularmente novo. Certo? Particularmente novo. E ele tinha uma particular criatividade para criar tanto personagens quanto recursos narrativos. Algo no qual ele era muito bom. Embora nos seus mangás você nunca conseguisse penetrar bem nas visões de mundo Akira Toriyama. Você tem conflitos simbólicos. Lá tem conflitos simbólicos. Tem conflitos cósmicos que nunca são vistos além da superfície. Certo? Por exemplo, a harmonização do problema do Goku. Que ele tem um lado lunar que é essa figura do macaco gigante, o Osaru. E um aspecto solar do Super Saiyajin. Você tem aquele conflito ali no mangá, mas onde se encontra uma explicação e uma harmonização disso aí é no Dragon Ball GT, que é um filler. Dragon Ball Super também tenta explicar esses conflitos cósmicos mais profundos. Mas embora vim para a forma narrativa magistralmente bem em algumas partes, como é o caso do torneio do poder dos 12 universos, tem Kite Budokai dos 12 universos, no fim, o resultado é medíocre. O resultado de exposição do problema cósmico. Akira Toriyama, ele sempre mostra uma série de grandes problemas cujas causas não são bem explicadas e cujas soluções muitas vezes podem acontecer apenas em níveis mais imediatos e nunca nas causas mais profundas. Ele era um mangacá apesar dos pesares, certo? Aliás, não, perdão, perdão. Perdão. Estou até um pouco emocionado. Apesar de toda a sua grandeza, deve-se dizer uma coisa. Uma coisa precisa ser dita quanto a Akira Toriyama, por fim. Que ele ficou muito famoso. Dragon Ball foi uma obra que quebrou a bola no Japão e caiu no imaginário do mundo inteiro. Teiro quase. Certo? Foi porque, por exemplo, One Piece ele foi tremendamente... ele se tornou nos anos 2010 algo tremendamente popular nos Estados Unidos. Por exemplo. Mas no resto... Não, agora no Dragon Ball não. Dragon Ball no mundo inteiro ele entrou para o imaginário popular. Foi talvez o único anime e mangá e o único mangá que conseguiu isso. E o único anime que conseguiu isso. Por quê? Aqui tem a grande ressalva. porque o trabalho do Toriyama só foi conhecido em grande parte pelas adaptações para o anime. O mangá de Dragon Ball é um mangá que no Ocidente quase ninguém leu. E mesmo no Japão pouca gente leu. No Brasil em especial até hoje eu não conheci ninguém que tenha lido o mangá do Dragon Ball mesmo em grande parte. Então assim o Akira Toriyama é alguém que foi aclamado muito mais pela sua construção de mundo de personagens e de conceitos do que pelo seu trabalho como artista. Melhor claro isso também é arte mas pelo seu trabalho ele foi mais apreciado pela sua criação pela sua capacidade criativa do que exatamente pelo mérito do seu mangá em si. Dragon Ball ele é um grande mangá mas é um grande mangá que poucos leram de fato. Mesmo dentro do meio otaku ele é pouco lido. Certo? Mesmo dentro do meio otaku é incomum até entre otakus você encontrar gente que tenha lido Dragon Ball no Brasil por exemplo ele teve uma edição muito cara mas isso não é algo exclusivo ao Brasil. Não é algo exclusivo ao Brasil. A Akira Toriyama aposentou-se até relativamente cedo mas é uma constante que nessa indústria de cultura pop japonesa nessa indústria cultural japonesa e no geral seja mangaká seja animadores você sempre tem mortes precoces porque aquilo ali de fato é uma rotina lancinante é possível que haja explicações mais fantásticas mas provavelmente é pelo ritmo do trabalho agora certamente Akira Toriyama era um criador de notável abstração que tinha uma grande capacidade de produzir narrativas épicas ele deu ao conflito físico entre personagens uma nova forma e nisso ele criou inclusive uma forma muito superior por exemplo aos quadrinhos americanos essa forma da luta essa forma do conflito e os conflitos no universo de Dragon Ball sempre terminam certo em uma resolução algo cômica certo algo ambígua é um universo no qual tudo é reversível em grande parte né a morte é algo muito flexível sempre há o poder das esferas do dragão e no fim a nota predominante é a de uma comédia ambígua uma comédia no sentido de ser de que a desproporção sempre tem consequências que são anuladas e geralmente pode ser revertida talvez talvez por isso ele tenha conseguido um êxito tão anormal oremos todos por ele fez um grande trabalho vejamos a live de mais tarde do Mangatron e inscrevam-se todos lá um forte abraço a todos e até logo tchau tchau Obrigado.